E os alunitas, bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, essa semana foi uma semana bem movimentada, hein? Muitas críticas sendo feitas à Riot, muitas coisas mostrando aí que talvez a Riot não esteja fazendo uma gestão de redes tão eficiente assim, e que inclusive a Riot precisa urgentemente de um posicionamento oficial para que a comunidade tenha mais confiança em cima dela em relação a coisas de toxicidade dentro do jogo e coisas do tipo. Principalmente depois do caso do Kiaula, que no caso é um criador de conteúdo aqui do Brasil, que acabou sofrendo injúrias raciais dentro de League of Legends e, bom, os caras que fizeram isso não foram banidos. Inclusive, ele até denunciou essas pessoas diretamente para a Riot e a sensação que fica é de que a Riot não fez nada e que a Riot não faria algo, né? Se não fosse por essa toda repercussão que teve por ele ter feito um vídeo falando que inclusive ele iria parar de jogar League of Legends. Essa é uma notícia bem triste com um criador de conteúdo que tem tanta visualização, que tem tanto futuro aqui na plataforma falando que vai parar de jogar por causa disso, né? Bom, de qualquer maneira, saiu essa notícia, todo mundo repercutiu ela e agora a gente tem uma nova notícia aqui para comentar, que no caso é essa daqui do Combo Infinito. Combo Infinito, grande salve aí para os dois, adoro eles. Eles falando aqui, Valorant Riot anuncia moderação contra jogadores tóxicos. E aí, será que agora vai? Será que agora a gente vai ter uma moderação melhorada em relação ao League of Legends e ao Valorant? Bom, primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês. Bom, essa moderação que a Riot está pretendendo fazer, ela envolve principalmente o Valorant e ela vai usar como prioridade o Vanguard. O que eles vão estar fazendo? Quando você for tóxico, você vai poder ser banido através do sistema do Vanguard de banimento por computador. Então, por exemplo, o seu computador é identificado através de números únicos que só o seu computador tem e o Vanguard tem essas informações e a Riot pode banir o seu computador. Então, você não pode voltar mais para o jogo, você não vai ter como criar conta novamente, a menos que você esteja num computador completamente novo. O seu PC fica banido. Algo parecido com o banimento de VAC da Steam. Só que vamos lá, o banimento de VAC da Steam já existe há muito tempo e o banimento de VAC da Steam não evita que tenham jogadores tóxicos e outras pessoas fazendo toxicidade no Counter Strike, por exemplo. Mas uma coisa importante a gente falar aqui, é uma tentativa que a Riot está tendo de melhorar um pouco do ambiente de jogo deles, porém isso não é o suficiente visto que eles dizem que eles só vão fazer esse banimento se tiver revisão por pares e outras coisas mais. Então, por exemplo, para você ser banido vai ter uma burocracia acima disso para você tomar ban, entendeu? Então, por exemplo, você foi tóxico pra caramba, você, sei lá, xingou que aula lá, aí você reportaram você, você foi reportado, o sistema automático pegou você e definiu que você deve tomar um banimento por hardware. Aí isso vai para a mão de um Rioter, esse Rioter vai ter que ver o seu caso, analisar isso e depois dar a decisão. Então, eu não preciso nem dizer para vocês que além disso ser bem ineficiente, né, porque você tem, sei lá, 150 milhões de jogadores no League of Legends. E vocês acham que a Rioter vai ter funcionário suficiente para fazer isso? Óbvio que não. Então, e além de criar um espaço de burocracia a mais, entendeu? Para um cara que está sendo tóxico. Eu acredito que, assim, em certos casos de toxicidade, a pessoa pode falar um monte de merda lá porque ela está num dia ruim. Só que nesse caso de racismo ou no caso da menina do Valorant que ameaçaram ela de Stu e coisa do tipo, deveria ser banimento permanente sem pensar duas vezes, sabe? Porque não tem esse papo de, ah, estou num dia ruim. Inclusive, veio pessoas falarem isso, sabe? Teve canal do YouTube falando isso, para você ter ideia. Vindo falar, ó, o cara, ele estava num dia ruim, por isso que ele pegou e foi racista, entendeu? Calma, galera. Tipo, eu entendo o cara que vai ficar puto na partida e quita porque ele estava num dia ruim. O cara que fica puto na partida e xinga todo mundo, manda todo mundo tomar naquele lugar ou fala que, sei lá, a mãe do cara vai ser comida, uma parada assim. Eu entendo isso. Porém, nesse caso, você estar puto não vai te dar a carta livre para você cometer um crime. E ameaçar alguém de Stu ou pegar e ser racista com uma pessoa é obviamente um crime, são crimes inafiançáveis. E você não deve pegar e ter segunda chance. Ah, eu estava puto. Não é todo mundo, não. Você acha que se fosse assim, então, ah, estou puto hoje. Hoje eu acordei virado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou roubar um banco. E aí, quando for lá vir a minha pena, aí eu vou falar, ó, bota aí que eu estava puto, estava no dia ruim, por isso eu fui lá e explodi o banco. Sabe? Não, não vai diminuir. Você estar puto é problema seu, entendeu? A forma que você externaliza isso, aí vai poder trazer consequências para você. Não vai? Não estou certo? Tipo, porque você está fazendo as coisas, por mais que você ache que você tem justificativa, eu acho que não existe nada que justifique você agredir outra pessoa. E, bom, tudo bem, xingar é uma coisa, às vezes, leve, se você for parar para pensar, chamar o cara de otário e tal. Mas falar uma coisa racista, ou pegar e ameaçar uma pessoa, ou falar umas coisas pesadas assim, isso vai além de estar puto, além de expressar a sua opinião, além de expressar o que você está sentindo. Isso se torna um crime, porque você está afetando a vida daquela pessoa, você está agredindo aquela pessoa. E, às vezes, por nada, né? Pô, no caso do Kiaula, ele foi agredido por quê? Porque ele estava jogando a partida e ele queria continuar jogando. A equipe dele já estava perdendo. Ele estava fidado, ele era Jinx, late game. É óbvio que ele tinha a chance de ganhar aquela partida, a ideia dele era continuar. E os caras queriam desistir da partida, e ele só falou para a galera segurar que ele ganhava no late game. E sabe o que aconteceu? Os caras foram racistas com ele por causa disso. Meu irmão, olha só o nível da situação, sabe? Também tem esse ponto. Você estar puto com uma coisa é o ponto de você falar, ah, o cara deu rage porque ele estava puto. Mas, pô, uma partida de League of Legends é uma coisa tão boba, tão, sei lá, irrelevante para a vida das pessoas, sabe? É só uma partida, cara. Eu sei que tem muita gente que leva isso muito a sério, que é a vida de muita gente, mas não justifica você pegar e sair fazendo essas acusações, saca? E eu acho que se você for fazer algum tipo de coisa assim, você tem que ser banido permanentemente mesmo, sabe? Aí eu crio a conta nova amanhã, beleza. Aí a Riot bane por hardware. Não tem que ter segundo pensamento quando cometem um crime, entendeu? Fica a sensação de que a Riot está passando pano para isso. Inclusive, a Riot precisa vir a público e dar uma mensagem decente. Não aquela mensagem que eles postaram no final de semana. Porque aquela postagem que eles postaram no final de semana é tipo, galera, ó, a gente é contra racismo, racismo é errado. Meu irmão, uma empresa que fala tanto sobre diversidade, uma empresa que tem tantos criadores de conteúdo diversos, uma empresa que poderia investir nesses criadores de conteúdo, a gente vê a Riot investir até certo ponto, mas vindo de uma empresa assim, ter uma atitude dessa, ainda mais com o próprio criador de conteúdo, sabe? Fica a sensação de, pô, com o criador de conteúdo é assim. Imagine eu. Imagine você que está assistindo esse vídeo que sofreu várias injúrias aí e pensou em denunciar. Olha a resposta que você está tendo, entendeu? Da empresa. Então a Riot, ela precisa se posicionar de uma forma melhor. A Riot precisa ser mais assertiva em relação a isso. A Riot precisa trazer um pronunciamento melhor. E a coisa mais básica que eles precisam fazer, banir essas palavras pelo menos. Tipo, o mínimo era banir as palavras. Porque lá nos Estados Unidos você não pode escrever a palavra com N, aqui no Brasil você pode escrever a palavra com C. E são palavras que não são escritas em contexto algum que não ofensa racial. E não faz sentido essas palavras estarem liberadas no Brasil. Não faz sentido você ter que lidar com esse tipo de situação. Um jogo que se preza tanto por liberdade e diversidade, ser um jogo onde você não tem um ambiente seguro para essas pessoas que você tanto faz propaganda da internet. Mudar o avatar é uma coisa bonita. Agora pegar e botar lá no seu filtro de palavras a palavra com C, não faz, né? Bom, então as críticas vão continuando. E por mais que tenha tido essa postagem que o Combo Infinito compartilhou, e eu até já tinha feito um vídeo falando sobre o vídeo que a Rioter fez, a Rioter vai se mobilizando para tentar fazer alguma coisa melhor contra os jogadores tóxicos. Mas ainda não é o suficiente. Fazer banimento através de pares eu acho que não é o suficiente. E lembrando, isso envolve os Estados Unidos, envolve os Estados Unidos e o Valorant especificamente. Então, será que a gente vai ter isso no League of Legends em algum momento do futuro? Se for acontecer que nem aconteceu com o Vanguard, talvez demore dois anos para a gente ver esse tipo de coisa. Então, significa que nada vai mudar essa semana, nada vai mudar mês que vem, nada vai mudar daqui seis meses, talvez nada mude daqui a um ano, a menos que a gente cobre eles, cobrem bastante para que eles tomem algum tipo de posicionamento, ou tomem algum tipo de atitude. Porque só chegar lá no Twitter e falar aquilo não é o suficiente, Riot. Então, nós, jogadores, queremos que vocês tenham uma posição mais assertiva e contundente contra jogadores tóxicos, jogadores que estejam sendo racistas, jogadores que estejam sendo misóginos e outras coisas mais dentro das suas partidas, que é uma coisa que se tornou comum no League of Legends. Ah, não, mas sei lá, 5% dos jogadores de League of Legends que são banidos, cara. Sim, 5% dos jogadores que são banidos, né, mas quantos jogadores não estão sendo tóxicos nas partidas? Quantos jogadores não falam coisas ruins? É muito comum, de 10 partidas que eu joguei, 5 pelo menos tinham jogadores tóxicos, entendeu? Todo mundo tem essa visão e não é uma questão de, ah, é a sua perspectiva, porque você tende a ver as partes negativas e não as partes positivas. Acho que todo mundo sabe que a experiência de League of Legends é uma experiência que envolve você ver jogadores tóxicos, infelizmente. Agora, essa questão de raça, tóxicos é um ponto, racista tá aqui, esse tipo de gente não deve ter de forma alguma espaço, lugar pra se expressar dentro do seu jogo. Nunca, nunca mesmo. Então, a Reddit, ela precisa não só pegar e escrever aquele texto bonitinho, mas fazer direções pra isso. Então, eu até fiz a postagem lá no Twitter falando, e aí, você acha que agora vai as pessoas falando lá? Não. Então, é a mesma coisa que eu também penso. Acho que, sendo bem sincero, essas mudanças que eles estão fazendo pro Valorant não vão ser o suficiente, e as mudanças que não vão ser feitas pra League of Legends definitivamente não serão. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois. Um grande beijo.